Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal divulgou hoje o cronograma de lotes de restituição do imposto de renda à pessoa física de 2018. Como em todos os anos, serão sete lotes, sendo o primeiro no dia 16 de julho e o último 17 de dezembro. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem consistências, vão receber mais cedo as restituições. Mas a prioridade é para idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência física ou mental. O prazo para entrega da declaração termina no dia 30 de abril. No último balanço divulgado pela Receita Federal, até às 11 horas de hoje, segundo o dia de entrega, já foram enviadas mais de 428 mil declarações para o sistema. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em Sorocaba, no interior de São Paulo, da entrega de 300 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para 219 municípios de todas as regiões do país. Durante o discurso, o presidente fez um balanço de várias ações do governo e dos resultados alcançados na economia, na educação, na agricultura, além da segurança pública. Temer ressaltou ainda que os investimentos em saúde estão transformando a realidade desse setor. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves, que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução que estamos fazendo. São 6.500 ambulâncias, os gabinetes odontológicos, quantos são, Ricardo? Mais 5 mil gabinetes odontológicos, uma revolução na saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que a economia de mais de 4 bilhões de reais se reverte em benefícios para a população, como a renovação de toda a frota do SAMU. Nós vamos renovar, presidente, 65% da frota, que são aquelas que têm mais de 3 anos. Porque a ambulância com 3 anos, a gente considera que ela está em condições de utilização. Então, nós tínhamos há muitos anos, não se fazia renovação de frota SAMU. Então, nós fizemos mais de 2 mil compras de ambulâncias e, ao final deste ano, com mais 620, que já estão com a ata de registro de preço e andamento, nós teremos todas as ambulâncias SAMU do Brasil com menos de 3 anos em uso. E, a partir daí, a cada ano, só substituiremos aquelas que completam os 3 anos. Para incentivar a população a contribuir com a preservação do meio ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro criou o programa Plantadores de Rios. É mais uma ação que vai ser levada pelo Brasil para o 8º Fórum Mundial da Água, que começa no próximo dia 18, aqui em Brasília. Vem aí, o 8º Fórum Mundial da Água. Em tempos de crise de água, a iniciativa deste homem pode fazer toda a diferença no abastecimento de uma cidade inteira. Alfeu recebeu autorização do governo do Distrito Federal para cuidar dessa área pública de preservação permanente, que fica na zona urbana de São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília. No terreno de aproximadamente 2 hectares, o pedreiro está plantando mudas de árvores nativas do cerrado e de outros biomas. E para evitar o vandalismo, ele está cercando a área. O povo jogava muito lixo aqui, aí eu via isso aqui, eu ficava com dó dessa área aqui, porque isso aqui é um lençol freático. Então tem que ser preservado. O trabalho de Alfeu recebeu apoio de outros moradores, como o seu José, que mora em frente à área de preservação e sofreu por mais de 20 anos com a falta de cuidado do terreno. Tinha caba armado por aí, a gente via que tinha arma, muitos, só que você não podia falar, né? E não pode nem denunciar, porque você denuncia nada, depois você vem querer te matar e é ruim, né? O negócio de ser uma área pública, eles buscavam ali lá do meio da cidade e jogavam aqui, ó. Esta é uma região com muita água no subsolo. A prova disto é este buraco, que tem cerca de dois metros de profundidade e está completamente cheio. Só aqui nesta região foram feitos cinco poços artesianos, como este, que abastecem toda a cidade. Mas boa parte do terreno está, sim, completamente limpo e precisa ser recuperado. Essa iniciativa do Alceu de plantar árvores é muito importante para a preservação das nascentes. As nascentes resultam na formação de córregos e podem ser formadas por lençóis freáticos, como esses que o Alfeu toma conta. No Cadastro Ambiental Rural, feito por proprietários rurais de todo o país, foram identificadas cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes, sendo que 40% delas estão degradadas. E para manter as que estão preservadas e recuperar as degradadas, o Ministério do Meio Ambiente criou, no ano passado, o programa Plantadores de Rios. Por meio de um aplicativo, que pode ser baixado de graça pelo sistema Android, os donos de terras com nascentes podem cadastrar a área e outras pessoas podem adotá-las para que sejam revitalizadas. Na hora que ele seleciona o nascente, o produtor proprietário, daquela nascente, recebe uma mensagem e eles entram em uma conversa privada que tipo de apoio pode acontecer. Para que mais pessoas conheçam o aplicativo e se engajem na ação de preservar as nascentes, o Ibama vai divulgar o programa durante o 8º Fórum Mundial das Águas. Que o produtor entenda que isso é uma colaboração e que o padrinho possa vir a conversar com ele. Também há determinado receio, mas a minha propriedade é privada. Eu vou receber a ajuda de uma outra pessoa que eu não conheço. Então, acho que tem que haver um distensionamento dessa relação. E o objetivo maior é, vamos proteger e recuperar as nascentes do Brasil. Iniciativas como essa serão debatidas durante o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23 de março, aqui em Brasília. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho